Pessoal, vamos falar sobre o post de Bolsonaro que pode fazer com que as redes sociais dele sejam trancadas. Essa notícia foi sugerida por duplo JP Costa, tem um Peter na minha suninha e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, o Bolsonaro, como a gente já falou ontem, ele lamentou o que aconteceu, ele criticou o pessoal que fez aquele tipo de coisa, isso é coisa da esquerda e eu concordo com ele. E aliás, eu estou vendo um monte de gente falando assim, ah, mas em não sei que ano a esquerda quebrou tudo também e não aconteceu nada com eles. Agora vocês estão se comparando à esquerda, é isso? Esse virou o padrão de vocês de comparação, é isso? Pô, que vergonha, esses golpistas deviam sumir daqui, deixa, aceita a cadeia, vai pra cadeia, cumpre a pena, é o mínimo que vocês podem fazer, porque o outro errou não dá o direito de vocês errarem também não. Quem está errado, está errado e ponto final. Então, essa coisa de ficar comparando com, ah, mas aconteceu não sei aonde. Outra coisa de infiltrado também, ah, mas teve infiltrado. Teve infiltrado, mas teve o pessoal que foi na onda do infiltrado. Então pronto, não adiantou nada. No final das contas, besteira do mesmo jeito. Eu falei um pouco mais sobre essa questão de infiltrado lá no meu outro canal, no Opinion Free Market, lá no Rumble, eu discorri um pouco mais sobre isso. Tem algumas coisas que o pessoal está dizendo aí, coisa e tal, mas não tem nada certo. De qualquer forma, eu continuo mantendo a mesma coisa. No mínimo, o pessoal foi negligente de ir junto com esse pessoal. Não pode. Isso se provar que tinha infiltrado. Porque o que eu vi ali, das imagens que eu vi, era o pessoal quebrando as coisas mesmo. Não tinha nada de infiltrado ali, não. Então, enfim, o Bolsonaro, então, criticou a coisa, muito bom. Ele parece que já teve alta da internação que ele tinha lá em Orlando e ele já está preparando a volta para o Brasil. Ele deve voltar essa semana ainda, segundo estão dizendo, né? E o grande porém dessa história toda é que já prenderam o comandante da polícia militar do Distrito Federal e já prenderam o Anderson Torres. E vocês podem ter certeza que por que prenderam essas duas pessoas? Esses caras são muito importantes? Não, mas esses caras, principalmente o Anderson Torres, ele tem ligação com o Bolsonaro. Então, o que deve ter acontecido nessa história? O que pode ter acontecido nessa história? O que pode acontecer agora? Eles vão propor ao Anderson Torres que ele entregue o Bolsonaro e se entregar o Bolsonaro, ele é liberado da coisa. Se não entregar o Bolsonaro, ele vai pegar a cadeia. E aí você vê a situação, como é que é. O jogo é bruto, meu amigo. O pessoal faz esse tipo de negócio. Aberto? Não. Aberto não. Mas que pode fazer esse tipo de negócio, pode fazer mesmo, né? E para piorar, houve um post aqui do Bolsonaro que ele compartilhou no Facebook. Está aqui o Antônio Tebet, que é um petista, dizendo aqui que Bolsonaro compartilhou no Facebook que Lula não foi eleito pelo povo, foi escolhido pelo STF, TSE e coisa e tal. E depois ele apagou esse compartilhamento, mas na internet, meu amigo. Um segundo que ficou, já tem print, né? E qual que é o problema disso daqui? Eu não sei se foi o Bolsonaro que postou esse tipo de coisa. Vamos supor, por hipótese, não estou dizendo que seja, mas sei lá, alguém que está coordenando a conta dele lá, isso já aconteceu inúmeras vezes, está com a conta pessoal, aí quando muda para a conta do Bolsonaro, continua, não percebe isso e acaba compartilhando alguma coisa, achando que está compartilhando na conta pessoal. Se foi isso, meu amigo, estragou o Bolsonaro. Existe outra possibilidade? Existe. Existe a possibilidade de alguém no Facebook ter feito esse compartilhamento de sacanagem, né? Ter colocado isso aí de sacanagem. Podem ter feito isso. Não estou acusando ninguém, não, não sei. O que eu estou dizendo aqui é estar dentro do ramo das possibilidades desse tipo de coisa. E outra possibilidade também é que alguém hackeou a conta do Bolsonaro. Se hackearam a conta do Bolsonaro, podem ter feito isso daí também, né? Eu acho que dessas três possibilidades, hackearam a conta do Bolsonaro, o próprio Facebook colocou, ou alguém que coordena as contas do Bolsonaro, fez merda e depois apagou, eu acho que essa última possibilidade é, infelizmente, a mais correta. E daí não vai ter desculpa. O Bolsonaro vai acabar apanhando por isso. E o que eu quero dizer com apanhando com isso? Isso daqui claramente é incentivo a atos golpistas. Claramente. Dizer que o Lula não foi eleito pelo povo, foi escolhido e eleito pelo STF e TSE, é parte do discurso dos golpistas por aí. Então, é aquele negócio. De qualquer jeito, o Bolsonaro está enralado. Eu já falei pra vocês que eu achava difícil depois desse evento ele não ser preso aqui no Brasil. Acho agora que ficou fácil. Mais do que isso, ele provavelmente vai perder as redes sociais, porque o Alexandre de Moraes vai considerar que ele pode estar incentivando novos atos. Ele pode estar incentivando novos atos. Eu não sei quem fez essa besteira, mas quem fez, fez uma besteira enorme no final das contas com isso daí. Ou então foi um hacker. Pode ter sido um hacker. É o que eu estou falando. Enfim, essa é a situação. Realmente uma coisa complicada aqui. Eu, sinceramente, o que eu falei pra vocês, eu acho que Bolsonaro, depois desse baque que os golpistas delam, eu espero que ele consiga se distanciar disso. Eu, pessoalmente, ainda não vi nada que ligue ele diretamente a esses atos. Não me parece que ele estava por trás disso. Lógico, eu não sei de tudo, não sou onisciente. Mas até aqui eu não vi nada que ligue ele. É uma pena isso, porque ele é a grande liderança da direita, é a grande liderança contra o Lula. É o único nome que dá realmente pra peitar o Lula de frente. O resto todo, meu amigo, vai perder pro Lula em 2026. Então, é isso daí. Vamos ver como é que vai ser esse negócio. O Bolsonaro tá voltando aí. Vamos ver o que vai acontecer. Mas esse post aqui dele matou. E é o que eu tô falando. Esse post feito por você não vai ter a mesma visibilidade que feito pelo Bolsonaro. Mas certamente pode resultar em problemas sérios, hein? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e aí E aí E aí E aí E aí